Recebendo hoje aqui no programa Venda Mais, ele que é advogado, empresário, palestrante, o doutor Marco Antônio. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao programa Venda Mais. Obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês. Vamos saber tudo sobre o doutor Marco Antônio a partir de agora. O pessoal está em casa acompanhando a nossa programação e eu quero chamar a atenção para você que é microempresário, empresário, empreendedor. Doutor Marco Antônio vai ter aqui para a gente posições, respostas importantes para alavancar o teu comércio, para alavancar a tua empresa. É isso mesmo, doutor? Então, como eu sempre falo para os meus clientes, a nossa equipe é a cara da nossa empresa, a nossa equipe tem que ser qualificada. E hoje as grandes empresas, elas têm essa preocupação, as empresas de sucesso têm essa preocupação de qualificar cada vez mais as suas equipes. Gente, é muito importante esse bate-papo gostoso que nós vamos ter com o doutor Marco Antônio, para você entender como que é o processo do sucesso. O sucesso não cai da noite para o dia no colo de ninguém, não é isso? É, o sucesso só cai no colo de quem corre e de quem busca. Porque, como já dizia o filósofo, professor Mário Sérgio Cortella, o animal satisfeito dorme. Então, nós não podemos dormir na nossa atividade. Nós temos que estar sempre buscando, sempre ativo, buscando inovações, buscando treinamento, qualificando um dos nossos maiores bens, um dos maiores bens da empresa, que é o nosso quadro de funcionários. Porque sem o nosso quadro de funcionários, a nossa empresa, ela não alavanca. Entendeu? Entendi. Vamos fazer o seguinte, para você que está em casa acompanhando a nossa programação, seja pelas quatro TVs que transmitem o Finíssimo, seja pela internet, seja pela tvgrava.com, eu vou pedir para o doutor Marco Antônio se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dele, um pouquinho da vida, vamos dizer assim, empresarial dele. O pessoal está em casa e quer saber quem é o doutor Marco Antônio. Então, o doutor Marco Antônio é essa figura que vocês estão vendo aqui, eu sou advogado, já há quase 15 anos, a gente atua, posso falar em todo o país, Minas Gerais massivamente, escritórios físicos eu tenho aqui na cidade de Alterosa e na cidade de Carmo do Iuclaro, então eu fico dividido entre aqui e lá, óbvio que cada escritório tem a sua equipe, e a equipe é toda interligada. E a gente faz também um trabalho aqui na cidade de Alterosa, junto à associação comercial. Então, eu sou presidente da associação comercial empresarial de Alterosa. Então, nós temos vários parceiros aqui e posso falar tranquilamente que a maioria dos comércios aqui de Alterosa estão com a gente, não só de Alterosa, de toda a região. Paralelo a isso, eu digo que eu sou um apaixonado pelo comércio, pelo empreendedorismo, por esse ramo apaixonante que são as empresas, os microempresários, os pequenos empresários, os grandes empresários. Então, eu faço um trabalho como palestrante. Então, eu atuo nessa área qualificando equipes, motivando equipes e contribuindo para que cada vez mais as empresas tenham as suas equipes ao nível que o mercado está exigindo. Então, a gente faz esse trabalho nessa área de palestras, cursos profissionalizantes, cursos de qualificação. Até semana passada mesmo, a gente concluiu um curso aqui em Alterosa chamado Qualidade no Atendimento. Foi o maior sucesso. Os empresários mandaram todas as suas equipes. Eu fiquei impressionado com a participação, com o nível de conscientização que os empresários estão tendo. Fiquei impressionado. Então, a gente trabalha nessa área. Doutor, a gente vê que isso é muito importante, gente. Porque se o funcionário, o empregado, ele não estiver bem treinado, qualificado, ele não vai conseguir vender para a empresa. Ele não vai produzir para a empresa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para o pessoal da produção já colocar aqui na nossa barra aqui embaixo. E você já vai ter o contato, as redes sociais, site, telefone do doutor. Que além dele falar, vai estar parado aqui para você já pegar uma caneta e anotar. E entrar em contato, gente, com o doutor Marco Antônio, para você poder mudar o rumo da tua empresa. É isso, doutor? É isso. E eu queria deixar em primeira mão aqui uma palestra que eu estou terminando. Ela já está em fase final de arremate. Chama Na Trilha dos Campeões. Essa palestra, eu ensino como as equipes, como os gerentes, como os chefes, tem que estar, tem que se proceder para estar na trilha dos campeões. Na trilha das empresas campeãs. E esse trabalho eu já estou desenvolvendo, não essa palestra específica, mas nesse segmento, junto a vários clientes meus, inclusive eu posso citar até dois deles, em Carmo do Rio Claro, um dos meus grandes amigos que está comigo, é o meu amigo Ângelo, da Valente Agricultura de Precisão, que está em todo o país, graças a Deus. E também do meu querido amigo Guilherme, da Sky Empreendimentos Imobiliários, que veio do estado de São Paulo, está se alastrando em Minas Gerais toda, adentrando o estado da Bahia. Então, eu tive o prazer de qualificar as equipes dessas empresas e posso, e quero ter o prazer de qualificar a equipe de todo mundo que está nos vendo também aqui. Esse é o doutor Marco Antônio, eu sou Elton Reis. Você que é empreendedor, tem a sua empresa, seja pequena, grande, qualifique. Entre em contato agora, o telefone está passando aqui embaixo, você vai receber aí as ligações, o pessoal vai entrar em contato com vocês, vão marcar, vocês vão se encontrar em uma reunião bacana, ele vai apresentar para vocês qual o caminho, ou melhor, quais os caminhos para alavancar ainda mais a tua indústria, a tua empresa, o teu comércio. É isso, doutor? É isso, é perfeito. É isso mesmo. Doutor, quero agradecer. Vou deixar o microfone à sua disposição para o senhor fazer as suas considerações finais. Então, eu queria agradecer a todos os empresários que estão nos assistindo e falar o seguinte, que o momento é de crise, óbvio que é de crise, só que são nos momentos de crise que os melhores conseguem ganhar mais dinheiro. Então, é aquele velho ditado que eu falo, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, tipo assim, você quer estar do lado dos que estão chorando ou do lado dos que estão vendendo lenço? Se você quiser estar do lado do pessoal que está vendendo lenço, esteja com a gente. É só entrar em contato, pelo nosso contato que está passando aí, vou ter a honra, eu vou ter o prazer de ir na sua empresa, falar com você, falar com os teus funcionários, dar um curso, dar uma palestra, fazer uma qualificação, para que juntos nós podemos alavancar cada vez mais as nossas vendas. TV Grava, eu sou o Elton Reis, até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus